Como desbloquear a sua prosperidade? E eu acredito que realmente a prosperidade é algo que você precisa desbloquear. É óbvio que você precisa construir algo também, mas inicialmente a primeira coisa é desbloquear ela da sua mente. E eu vou mostrar aqui para você, vou falar de duas técnicas. Na verdade, é uma, mas ela é dividida de duas formas que realmente vai fazer isso acontecer. E por que, o que bloqueia a sua prosperidade? A gente conversa aqui bastante sobre crenças limitantes e tal, e obviamente isso é uma coisa, mas existe uma coisa mais simples, mais simples, que é a reclamação, que é um sentimento contínuo de escassez e tal. Quando você tem esse tipo de sentimento, tem uma frase que eu sempre falo aqui, que se você lembrar disso, você vai saber o que você precisa mudar, que é o que você está sentindo, você está pedindo. O que você está sentindo, você está pedindo. Então, se você está reclamando, você está pedindo mais motivos para reclamar. Se você está com sentimento de escassez, você está pedindo mais escassez. Então, a forma de desbloquear isso é você mudar esse sentimento. E basicamente, você precisa mudar para o sentimento de gratidão. É basicamente isso. E que duas práticas diárias que você pode usar relacionadas à gratidão? A primeira é simplesmente realmente agradecer por aquilo que você tem. Simplesmente isso. Eu tenho até hoje um caderno da gratidão. Enfim, já é uma técnica, vamos dizer assim que eu digo, mas não é bem uma técnica, é uma prática. Já virou um costume de todo santo dia, todo santo dia agradecer por diversas coisas. Eu preencho pelo menos um lado de uma folha de coisas que eu sou grato. Coisas que estão acontecendo. Grato pelo meu filho, pela minha esposa, pela minha casa, pela roupa que eu estou usando, pela água que eu estou bebendo. Enfim, absolutamente qualquer coisa. Ser grato por coisas teoricamente pequenas. Teoricamente pequenas mesmo. Vez por outra, eu converso com a minha esposa sobre isso. Por exemplo, esses dias estava fazendo bastante frio aqui. E a gente tem alguns cobertores e todos maravilhosos que a gente consegue ficar quentinho ali à noite. E é uma coisa que às vezes a gente está tão acostumado que a gente não passa despercebido. Mas eu gosto sempre de comentar com ela sobre isso. E é uma das coisas que eu coloco, por exemplo, no meu caderno da gratidão. Coisas teoricamente simples, mas que fazem com que você tenha na sua mente aquilo que eu sempre comento aqui. Você precisa ter na sua mente que as coisas estão, vamos dizer assim, vamos deixar o português um pouco de lado aqui. Estão mais boas do que ruins. As coisas estão mais boas do que ruins. É óbvio, todo mundo enfrenta alguma dificuldade, todo mundo tem algum problema. Mas quando você agradece consistentemente, especialmente por coisas consideradas pequenas, a sua mente fica cheia de coisas boas. E aí, aquilo que é ruim tem uma proporção menor. E quando tem uma proporção menor, é mais fácil de você resolver. Então, a primeira técnica diária é agradecer pelo que você já tem. Primeira coisa. E a segunda técnica, também é uma técnica de gratidão, que é agradecer pelo que você ainda não tem. Agradecer pelo que você ainda não tem. No vídeo de ontem, por exemplo, eu falei sobre a pressuposição. Quando você consegue colocar na sua mente que você já alcançou algo com o tempo, você repetindo, a sua mente aceita e isso efetivamente vai acontecer. E uma das formas de você fazer isso é simplesmente agradecendo. Então, você pode usar isso para qualquer tipo de objetivo. Para o objetivo financeiro, para o objetivo de relacionamento. É ser grato pelo que você ainda não tem. Ou seja, se você está desempregado e quer conseguir um emprego, seja grato por ter um emprego. Se você ganha dois mil reais e quer ganhar cinco, seja grato por ganhar cinco. Se você é uma pessoa que está solteira e quer um relacionamento, seja grata ou grato por ter um relacionamento. É claro que no início, isso causa um pouco de resistência. Você ser grato por algo que você não tem, parece que você está se enganando. Tipo assim, poxa, é loucura. Eu estou falando uma mentira para mim. Só que a sua mente cria a sua realidade. Então, não é mentira. Aquilo que estiver aqui, você vai ver na sua frente, você vai ter nas suas mãos. Então, e quando você agradece, é uma forma de pressupor que você já tem aquilo. Então, inclusive, daqui a pouco tempo, eu vou lançar também uma reprogramação específica para relacionamentos. Que é para a pessoa já se sentir amada, já sentir que tem um relacionamento. Isso serve para absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Então, use essas duas técnicas. É óbvio que a primeira é mais, vamos dizer assim, confortável. É você, ah, eu estou vendo, por exemplo, eu estou vendo aqui esse sofá, eu agradeço por esse sofá. É muito fácil isso. É muito fácil eu agradecer por algo que eu estou vendo. Mas se você conseguir expandir a sua mente e agradecer por algo que você ainda não está vendo, como diz o livro A Ciência de Ficar Rico, aí você se tornou um sábio. Aí você, entre aspas, pode conquistar o mundo. Você pode realmente conquistar aquilo que você quiser. Se você conseguir fazer isso, agradecer pelo que você ainda não tem, nossa, o céu é o limite. O céu é o limite. E só lembrando, assim como eu comentei no vídeo ontem, se você quiser alguma ajuda com relação a isso, você deve saber que eu tenho ferramentas que usam de reprogramações subliminares que podem te ajudar a fazer esse desbloqueio de forma mais simples, mais fácil e mais rápida. E uma dessas ferramentas é o Mentalidade 10K. E fazendo a sua inscrição, até amanhã, dia 30 de setembro, você vai ter 100 reais de desconto para adquirir o Mentalidade 10K e participar também do Clube da Prosperidade, que é um bônus que, sinceramente, vale muito mais do que o valor que você vai investir no Mentalidade 10K. É opcional. Se você quiser facilitar esse processo, tem essa ferramenta. Tem um link aqui embaixo. Certo? É isso. Fez sentido? Aqui é a nossa conversa sobre os dois tipos de gratidão. Você já usa, pelo menos, um desses dois tipos? Deixe um comentário aqui embaixo, que eu gosto muito de saber. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.